E aí Murida Joutzobra, quem falou é o The Daniels Tô trazendo pra vocês a primeira facecam do canal Yeah! Facecam! Uhul! Esse aqui sou eu Essa aqui é a minha câmera E graças a vocês, meus inscritos, eu vou mostrar aqui pra vocês o que as pessoas perguntam Ah Daniels, qual o seu setup? E aqui está, esse daqui é o meu quarto Olha aqui a vista do meu quarto Deixa eu fechar aqui a porta Bom, primeiramente galera Esse aqui é o meu Xbox, onde eu gravo Esse aqui é o meu mousepad Também conhecido como Percy Jackson Último Olimpiano Aqui é o amplificador do Triton Waterhead Aqui é a minha placa de captura, meu gato Essa daqui é uma lente Da Canon É uma... Como vocês podem ver aqui, deixa eu dar um foquezinho Eu tô só usando uma mão, então vocês provavelmente não vão ver Não sei se isso daqui tem alto foque Mas... É uma 55 250 Aqui estão os meus jogos no meu armário Vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês quais jogos eu tenho Tô com vontade de me matar Sim, eu tenho dois Black Ops 2 Aqui Aqui é o meu Triton Warhead Aqui está o símbolo da Triton E esse daqui é um Astro A50 Muito bom pra escutar, mas o microfone dele não é tão bom quanto deveria ser E... E a minha guitarra e meu amplificador não estão aqui agora Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tenho bastante nojo É isso daqui Eu tenho várias fotos no Instagram mostrando Olha... Olha isso daqui Eu tenho tipo... Preguiça de arrumar Olha... Nossa, dá nojo E tá aqui O meu Triton EX Pro Que daqui a pouco vai quebrar Porque ó... Remendo aqui Tá tipo... Meu controle também tá ali no chão Meu celular Tá sem bateria eu acho Deixa eu ver Tá com Um suco de laranja E aqui embaixo Pra quem toca guitarra Essas coisas Isso daqui é uma pedaleira É... É uma Bose ME27 Aqui Pedalzinha Aí você toca aí Aqui ó... Aqui você muda os efeitos da pedaleira Aqui... Se eu não me engano É... Modificador de modulação E aqui você ativa Essa parte aqui do pedal Tem uauá Tem aumentar Tom... Essas coisas E aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês Coisas já quebradas, etc Aqui a minha antiga HDPVR Eu comecei meu canal com essa daqui Infelizmente ela queimou né Porque... Eu não sabia que ela só podia ser conectada Com aqui ó Vou tentar... Dar um foco nisso daqui Vamo lá Focando... Foca... Aqui Put... Use only the power supply provided É... Apenas pra colocar Na tomada Com... A fonte que veio Com... A halpage Eu não sabia disso Ela acabou queimando A minha placa reserva É essa daqui Caso aconteça alguma coisa É uma halpage HDPVR 2 HDPVR 2 Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu dar o focozinho Em HDMI Muito boa Eu... Já testei algumas vezes Mas ainda não tem gameplay com ela no canal E essa daqui É minha antiga pedaleira Ai cara... Vocês podem reparar a diferença Deixa eu só... Dar um focozinho Vocês podem aqui reparar a diferença Só pelo tamanho E a quantidade de botões Já dá pra vocês saberem que ela É um pouquinho de mais qualidade Mas tem o mesmo esquema Memória Memória Pidãozinho pro Wawa Daqui a pouco Essa daqui já tá meio quebrada Tá meio velhinha Essa daqui ainda tá pronta pra uso Esse é o computador que eu gravo Ele é um... Ele é da Samsung Aqui... Eu tive que tirar um papelzinho Porque já tava saindo Mas ó... Vou dar um foco aqui É o Intel Core 7 Terceira geração Tem placa de vídeo da NVIDIA Eu não sei qual placa de vídeo é Mas... Ele tem 1TB de HD E 8GB de RAM Foquezinho é muito legal Focar mano E aqui eu vou mostrar pra vocês Meu... Background Caralho Meu backgroundzinho do Ghosts Jogos que eu tenho instalado Deixa eu ver se vai conseguir focar Vai... Call of Duty World at War The Walking Dead Don't Starve Sniper Elite Zombie Army Bioshock Bioshock Infinite League of Legends Programa da placa de captura Tem o... O Premiere O After Effects O Photoshop E o Vegas E eu acho que é só isso que eu tinha que mostrar pra vocês Eu pretendo fazer mais vlogs E quem sabe eu não tenha um tripé Então quem sabe eu possa tipo Colocar assim Pá Colocar a câmera assim Faça assim Um joinha bem louco Uhu Não sei Vamos ver Vamos descobrir Porque essa câmera ela é muito boa Eu queria bastante Treinar Ver assim O potencial que ela tem Pra gravação Porque pra fotos Caso você não me siga no Instagram Você está perdendo bastante fotos que eu tiro E é isso aí Valeu Mano de Youtuber Aqui quem fala É o Snowball Blue Mentira Aqui quem falou O The Danils E eu vou ficando por aqui Falou Até a próxima E... Partiu Não sei o que Porque eu estou no banheiro Eu gosto de falar partiu Hashtag Partiu Não sei o que Falou Não sei o que Eu estou no banheiro Por favor Não sei o que Mas tem outro Tá no banheiro É o que eu estou no banheiro E é o que eu estou no banheiro Amor Não sei o que eu estou no banheiro Que eu estou no banheiro